O TEMPO HOJE Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão para esta sexta-feira é de tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca em toda a região litorânea do estado. A previsão para o agreste e arquipélago de Fernando de Noronha é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada com intensidade fraca. No sertão de Pernambuco é esperado tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca, enquanto no sertão do São Francisco é esperado tempo parcialmente nublado sem chuva ao longo do dia. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 20 graus no agreste e no sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta sexta-feira são de 33 graus no litoral, 34 no agreste, 31 no arquipélago de Fernando de Noronha e 37 graus no sertão do estado. Para ficar por dentro de mais detalhes meteorológicos em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento.